Fala, galera Tricolor! Beleza? Aqui é o Ulisso e hoje vamos falar do pré-jogo entre Nacional e São Paulo pelas oitavas de finais da Copa Libertadores de 2024. Assista esse vídeo até o final para saber tudo sobre o confronto entre as equipes, como notícias, estatísticas, desfalques, provável escalação, comissão de arbitragem e onde assistiu esta partida. Quanto às novidades do Tricolor, o São Paulo vem de vitória por 1x0 contra o Atlético-Gloriense no Morumbi, onde o Tricolor veio com o time totalmente reserva, inclusive com o goleiro Jandrei. O time acabou perdendo várias chances claras de gol, que tornaria o placar mais elástico. Mas o que importa são os três pontos. Ótimo resultado com boas atuações de Lisieiro e Marcos Antônio, que enfim fez sua estreia. O São Paulo lançou seu terceiro uniforme e parte da torcida do Tricolor achou bonita e outra parte achou feia. A briga nas redes sociais está gigante, até os rivais comentando sobre o uniforme novo do São Paulo. De uma coisa tenho certeza, mais bonita que aquela totalmente vermelha, onde o símbolo até sumia, com certeza ela é. E você, torcedor Tricolor, o que achou do novo uniforme Tricolor? Deixe aqui nos comentários se você gostou ou não da nova camisa. Juan não veste mais a camisa Tricolor. Ele foi liberado para reforçar seu novo clube. E o São Paulo vai receber cerca de 5,4 milhões de reais, pela liberação do atacante, ficando ainda com uma bonificação de mais-valia e uma futura venda do jogador. Bom negócio da diretoria, afinal, ele já tinha um pré-contrato e pouco seria utilizado até o fim do ano. Quanto à história dos confrontos entre Nacional e São Paulo, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades, sendo três vitórias de São Paulo, um empate e nenhuma derrota. O São Paulo marcou cinco gols, o que dá uma média de 1,25 gols por partida. Já o Nacional não marcou nenhum gol contra o Tricolor. O Nacional nunca ganhou do São Paulo. Já a maior vitória de São Paulo, jogando fora de casa, foi de 1 a 0 pelo Libertadores de 1992. O resultado mais comum de acontecer nesse confronto entre São Paulo e Nacional é o de 2 a 0, que ocorreu em duas oportunidades. Os desfocos de São Paulo para esta partida contra o Nacional são Pablo Maia e Alisson, que ainda se recuperam de cirurgia e só voltam na próxima temporada. Igor Gris, poupado, nem viajou com a delegação Tricolor. Com esses desfocos, Luiz Ubeldi deve escalar o time do São Paulo como Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Arboleda e Alan Franco formando a dupla de zaga Tricolor, Wellington na lateral esquerda, Luiz Gustavo e Bobadilha formando o meio de campo, Luciano, Lucas, Ferreirinho e Caleri, comandando o ataque Tricolor. A comissão de arbitragem para esta partida da Copa Libertadores será comandada pelo arco principal, Facundo Telho. Ele será auxiliado por Ezequiel Brailovski e por Pablo Gonçalves. Já na cabine do VAR, teremos Jorge Banilho. O jogo entre Nacional e São Paulo será realizado nesta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024, às 19h, no estádio Grand Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. E a transmissão da partida estará disponível exclusivamente pelo stream da Paramount+. Se chegou até aqui, obrigado pela sua audiência, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o Tricolor. E vamos São Paulo, vamos ser campeão! E vamos lá!